O controle de hidratação feito pela Gatorade, ele nos fornece dados muito importantes para o dia a dia, nos treinamentos e nos jogos. Com esse controle, nós conseguimos saber qual é o perfil de perda hídrica de cada atleta. Então, cada atleta é pesado antes dos testes, é conferido o estado da sua urina, então seu estado de hidratação. Durante o teste, é controlado o que ele consome de líquidos, então qual o volume de água que ele consome ou o volume de bebida hidratante, que no caso seria o Gatorade. E é colocado um adesivo no atleta que absorve o suor e consegue quantificar a perda em eletrólitos de cada um dos atletas. Música Música Isso nos fornece dados muito importantes. Para que nós possamos individualizar a hidratação de cada um e tenhamos um resultado muito melhor com eles, já que cada atleta tem um perfil de perda. Então, tem atletas que tem uma perda muito alta de peso nos treinos, que tem uma perda de eletrólitos muito alta e isso precisa ser corrigido. Música 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 Tendo esses dados aferidos por esse teste por essa avaliação da Gatorade, nós conseguimos quantificar e individualizar de forma precisa a hidratação de cada um. Música 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 Música